Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o tocadão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Ela fica malucona, vai perdendo Vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, rebolando Puxa! Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o tocadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, radolando o rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Puxa Eu falei no Santos Chegando mais um oceano Puxa Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer Na boca da minha mulher Eu sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Depois que eu chegar Depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela Ela vem me abraçar Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo E quando eu chegar lá Vem! Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chegar lá em casa Eu falei Puxa Alô meu patrão Puxa Vem! 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 O frevo entralando O povo se jogando Tem geral curtindo O meu som que tá tocando Não quero ninguém parado Quero ver todos dançando Vem! Bora se envolver Que o piseiro tá chiando Puxa! Vem! Chega pra cá Que o negócio esquentou Respeita o desmantelho Isso é porra do interior Pense no comando A bota vai chamando O salão tá lotado E tem poeira levantando Vem! Chega pra cá Que o negócio esquentou Respeita o desmantelho Isso é porra do interior Pense no comando A bota vai chamando O salão tá lotado Eu falei Puxa Chama O povo chega pra cá Que o piseiro começou PS tá tocando E todo mundo se empolgou A farra começou E a galera quer dançar Vem! Chama na canhota E vamos até o sorraia O frevo estralando O povo se jogando Tem geral curtindo O meu som que tá tocando Não quero ninguém parado Quero ver todos dançando Vambora sim Vão ver Que o piseiro tá cheando O povo chega pra cá Que o negócio esquentou Respeita o desmantelho Isso é porra do interior Pense no comando A bota vai chamando O salão tá lotado E tem poeira levantando O povo chega pra cá Que essa aqui é de Plínio Santos E o papai vai pegar Pense no comando A bota vai chamando O salão tá lotado E tem poeira levantando Vem! Puxa! Linho Santos Linho Santos Chegando mais uma Alô minha galera massa Que gosta do piseiro Linho Santos No comando papai Alô meu patrão Nenê WN Estúdio Grava tudo aí negão Puxa menino Plínio Santos Plínio Santos Plínio Santos Plínio Santos Chama! Bora! Uh! Uh! Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pensada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Plínio Santos Plínio Santos É piseiro meu patrão Uh! Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Que mais da madrugada Vem me procurar Eu era só um ânsio Uma distração E o meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama Da roupa pensada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E que tava errada E que tá desesperada Tá louca pra me encontrar Ô bebe vem me procurar Ô bebe vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Que juro que é de pedra o seu coração E mais da madrugada E mais da madrugada Vem me procurar Eu era só um ânsio Uma distração E o meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama Da roupa pensada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada E vi que tava errada E tá desesperada Dá louca pra me encontrar Ô bebe vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama Da roupa pensada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Eu falei Chega em mais uma A galera não entende É foda Vambora tomar uma Vambora bebê Bora galera não entende É foda Vambora bebê Que pra curtir não Vem E bem vindo Fica a vontade Aqui é a Tareou Terra de gente bonita E que desceu o valor Aqui não tem besteira Aqui no chão Na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão Bem vindo ficar Aqui é a Tareou Terra de gente bonita E que desceu o valor Aqui não tem besteira Aqui no chão Na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão A galera não entende É foda Vambora tomar uma Vambora bebê Bora galera não entende É foda Bora Bora A galera não entende É foda Vambora bebê Vem A galera não entende É foda Bora Bora Vem Bem vindo Fica a vontade Aqui é a Tareou Terra de gente bonita E que desceu o valor Aqui não tem besteira Aqui no chão Na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão A galera não entende É foda Bora Bora Vem A galera não entende É foda Me respeita meu povo Vem quem veio da roça A galera não entende É foda Vambora tomar uma Vambora bebê Bora galera não entende É foda Puxa Eu falei Vem o Santos Vem o Santos Chega no mais você Chega no mais você Nessa agora Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você Não amou mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Se o coração da masca demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E eu falei Puxa De tanto apanhar Seu coração quebrou Não amou mais ninguém Eu só te peço Tenta mais uma vez Dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu falei Chega no mais um Chega no mais um Chega no mais um Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá roubando o tempo Tá atrasando os planos do casário Do cachorro, do nenê Com a cara dela Libera ela Já tô roubando o tempo Tu tá ocupando o espaço Tamo na vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casário, do cachorro, do nenê Com a cara dela Libera ela Eu falei Plínio Santos Ei brother, tu vai enrolar ela até quando E tem sorte, ela não viu que sou ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, tá ocupando espaço Amor da vida dela, libera ela, vem E do neném com a cara dela, libera ela Cê tá roubando o tempo, tá ocupando espaço Tomando a vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Chega no mais um, chega no mais um assim ó Gente é o seguinte Dançar forró é bom, mas dançar forró beijando é melhor ainda viu É mais ou menos assim ó E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem A melhor coisa no mundo É dançar forró beijando E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem que ser raiz A melhor coisa no mundo É dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quem Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou E me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quem Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem que ser raiz Que tem A melhor coisa no mundo É dançar forró Eu falei Mil santos Mil santos Ela chegou E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quem Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou E me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quem Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem que ser raiz A melhor coisa no mundo É dançar forró beijando E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem que ser raiz A melhor coisa no mundo É dançar forró beijando Pra finalizar bonita sim E foi a noite toda sim É dançar forró beijando E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Que forró pra ser bom Que tem que ser raiz A melhor coisa no mundo É dançar forró Eu falei O Santos Bem Chegando mais no céu Chegando mais no céu Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei tua foto no meu celular Eu te esqueci Me diz como é que pode E você me tirou de coração Eu te tirei da minha O oco não apaga A saudade da gente Amor Amor E já que me ensinou E já que me ensinou Vem E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Vem Eu falei Prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei tua foto no meu celular Eu te esqueci Me diz como é que pode E você me tirou do coração E amor E já que me ensinou Já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou E já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Vem Chegando mais uma Chegando mais umzinho Meu patrão Nenê WN Studio Gravando tudo aí Parou por aí não Bora de pisar então Vem Puxa Vem Puxa menino Eu vou mostrar pra vocês Vou te ensinar como é que faz Você vai mexer na cinturinha Você fica na frente E eu fico atrás Fica sabendo que você é muito fogosa E todos que já foram E não se satisfaz Então vou te pegar de todo jeito Que esse é meu defeito E eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso E se namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Desde o fogo Ao shotzinho Já aparece a fuleraia assim Vem Eu vou vendo em mim E apago seu fumo Eu vou vendo em mim E apago Essa menina é muito doida Toda hora que é de novo Eu vou vendo em mim E apago seu fumo Eu vou vendo em mim Eu vou vendo em mim E apago seu fumo Essa menina é muito doida E eu falei O que que é isso? Vem Chega no mais um senhor Chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as novinha Pra quicar se rabetão Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas Pra quicar se rabetão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou Kika, 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 kika Com o bumbum no chão Oh kika Vem Oh kika, kika, kika Com o bumbum no chão Oh kika O que que é isso? Oh kika, kika, kika Com o bumbum no chão Kika Oh kika Oh kika, kika, kika Com o bumbum no chão Eu falei Vem Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar esse rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar esse rabetão Tô pra te atenção novinha no que eu vou dizer Tô pra te atenção novinha O Kika, o Kika, o Kika, o Kika, o Kika, o Kika com o mundo no chão O Kika, o Kika, o Kika, o Kika com... Quem que é isso, papai? Essa aqui é pra tocar nos paredões, o Kika O Kika, o Kika, o Kika, o Kika com o mundo no chão Eu falei Chega mais um, cheio mais um Chega mais um, cheio mais um Todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no carro Saiu rasgando no salão do miudinho Com os minutos se ouve o deixe inchado Tu agarrado e o velho dizia Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o velho? Tu tá doidinha? Ouvi pro velho? Vem! Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu tá do velho? Tu quer doidinha? Ouvi pro velho? Vem! Fui no forró, tava bagunçado na nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no carro Saiu rasgando no salão do miudinho Com os minutos se ouve o deixe inchado Tu agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o velho? Tu tá doidinha? Ouvi pro velho? Vem! Tu quer o velho? Porque sabe que ele tem Tu tá querendo? Tu tá doidinha? Ouvi pro velho? Vem! Tu quer o velho? Porque sabe que ele tem Puxa! Eu falei no céu! É piseiro, meu patrão! É piseiro! Só que nunca teve amor É que nunca soube amar E o meu coração cansou E resolveu me abandonar E deixe de ouvir ver a vida Te leve sem muita aventura Agora diz que quer voltar Acho difícil convencer ele mudar Nem com batom de ouro Beijou sua boca, eu volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Beijou sua boca, eu volto pra você Nem com batom de ouro Nem com batom de ouro Nem com batom de ouro Eu não vou te querer Você sabe porquê Só que nunca teve amor É que nunca soube amar E o meu coração pensou E resolveu te abandonar E decidiu seguir a vida De leve sem muita aventura Agora diz que quer voltar Acho difícil convencer ele mudar Nem com batom de ouro Beijou sua boca, eu volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Beijou sua boca, eu volto pra você Nem com batom de ouro Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe porquê Chegando mais um senhor Meu patrão Jair do Divulgações do Cônigo Marinho Divulga nós aí papai Gravando tudo ao vivo no WN Estúdio Vem, vem, vem Eu falei que o samba Puxa Que que é isso? É fizeram meu patrão Eu tô no comando Tá arrebentando meu irmão E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tá cheio de gatinha Pedindo pra dançar É essa pisadinha que agora eu vou tocar É bom demais Essa batida Quando eu passo Todo mundo se anima É bom demais Esse pancadão Onde eu passo Faz estremecer o chão É bom demais Essa batida Quando eu passo Todo mundo É bom demais Esse pancadão Eu falei Eu tô no comando Arrebentando meu irmão E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tá cheio de gatinha Me pedindo pra dançar É essa pisadinha Puxa menino Eu tô no comando Arrebentando meu irmão E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tá cheio de gatinha Me pedindo pra dançar É essa pisadinha que É bom demais Essa batida Quando eu passo Vem É bom demais Esse pancadão Quando eu passo Faz estremecer o chão É bom demais Essa batida Quando eu passo Todo mundo se anima É bom demais Esse pancadão Quando eu passo Faz estremecer o chão É bom demais Essa batida Quando eu passo Todo mundo se anima É bom demais Esse pancadão Puxa eu falei Vamos Vem Chegando mais um senhor Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Eu nunca dei valor a quem estava do meu lado Pois ela me deixou E o que é que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando Feito louco Nos meus olhos tem muitas lágrimas Para enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar convencer esse coração Eu peço pra você me escutar Eu vou pedir na lua para te buscar Oh lua Oh lua E oh lua Que traz aquele amor Que foi embora E me deixou assim E oh lua E oh lua Ela é a linda das mais lindas E vou te amar até o fim Eu falei Eu falei O Santos Antes era prazer e desejo Eu já pensei que um dia fosse apaixonar Eu nunca dei valor a quem estava do meu lado Pois ela me deixou E o que é que eu faço? E oh lua Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando Feito louco Nos meus olhos tem muitas lágrimas Para enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar convencer esse coração Eu peço pra você me escutar Eu vou pedir na lua para te buscar Oh lua Oh lua E oh lua Vem Oh lua E oh lua Ela é a linda das mais lindas E oh lua Oh lua Traz aquele amor Que foi embora E me deixou assim E oh lua E oh lua E oh lua Ela é a linda das mais lindas E vou te amar até o fim Chega no mais um Chega no mais um Puxa Eu convidei a mulherada Pra dançar um rela 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 bus E rela no peitinho Então rela vai gostoso Não é com mais Gabriela Vem! Eu convidei a mulherada Pra dançar um rela 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 bus E rela no peitinho dela Eu rela vai gostoso Não é com mais Gabriela Passei a noite inteirinha no forró E a polícia E começou a xingar E disse meu amigo Esse forró tem que parar E a polícia E começou a xingar E disse meu amigo Esse forró tem que ir E pra dançar um rela 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 bus E rela no peitinho dela Eu rela vai gostoso Não é com mais Gabriela Passei a noite E eu falei Puxa Uh! Vem! Vem! Eu convidei a mulherada Pra dançar um rela 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 bus E rela no peitinho dela Eu rela vai gostoso Não é com mais Gabriela Passei a noite inteirinha no forró E eu convidei a mulherada Pra dançar um shortzinho Vem! Eu rela vai gostoso Não é com mais Gabriela Passei a noite inteirinha no forró E a polícia E começou a xingar E disse meu amigo Esse forró tem que ir E a polícia E começou a xingar E disse meu amigo Esse forró tem que ir parar E pra dançar um rela 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 bus E rela no peitinho dela Eu vai lavar gostoso Na comadre Gabriela Eu falei Puxa Puxa A gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Veio uma chifadinha E você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Vem Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Vem Agora o seu namorado vai saber Que você eu falei Puxa 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 Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Veio uma chifadinha E você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vem Vem Puxa 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 Chega mais um assim ó Eu não sei por que que Nenê tá abrindo no estúdio Fala que essa música aqui parece comigo rapaz É mais ou menos assim ó Vem Puxa Olha que eu vou mudar de casa, eu vou morar no cabaré Eu vou por casa branca, tá cheio de mulher Eu vou mudar de casa, eu vou morar no cabaré Eu vou por casa branca, tá cheio de mulher Eu vou mudar de casa, eu vou morar no cabaré Eu vou por casa branca, tá cheio de mulher Eu vou mudar de casa, eu vou morar no cabaré Eu vou por casa branca, tá cheio de mulher Mas quando eu chego no forró da casa branca As meninas se levantam, vêm na ponta do pé E vêm dizendo, chegou pretinho, papai Eu tô mudando assim, é Mas quando eu chego no forró da casa branca As meninas se levantam, vêm na ponta do pé E vêm dizendo que chegou o PS Com uma caminhonete notada Aí o couro pega A gente ama Eu vou fazer amor com o nega em cima da cama E aí o couro pega A gente ama Eu vou fazer amor Bem Eu vou mudar de casa, eu vou morar Eu vou pro Casabranga da Xenho de mulher Eu vou mudar de casa, eu vou morar no cabaré Eu vou pro Casabranga da Xenho Eu vou mudar de casa, eu vou morar Eu vou mudar de casa, eu vou morar Eu falei, puxa, muuuh Fiquei sabendo que o espinhaço do véi quebrou, papai O espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi O espinhaço do véi, o espinhaço, puxa Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que vem acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que vem acontecer O espinhaço do véio começou O espinhaço do véio O espinhaço do véio O véio travou, o véio travou, o véio travou O véio travou, o véio travou, o véio travou Poxa! Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo ao chão Uma tragédia e vem acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo ao chão Uma tragédia e vem acontecer O espinhaço do véio começou O espinhaço do véio Olha que o véio travou O véio travou papai Olha que o véio travou O véio eu falei Alô meu patrão Jardel E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esbojando sedução Desceu da sua evoca pra curtir a parede Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esbojando sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão E ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até bem Eu falei no santos E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esbojando sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esbojando sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão E ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Descendo E ela bate com o bumbum no paredão Bora, bora E ela bate com o bumbum no paredão Vem, puxa Eu falei no santos Chega no mais um, chega no mais um dia O frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sou nada A cama tá vazia com o beijão gelada Assim você não sou nada Filhos santos O inverno já chegou, mas o verão ainda está aqui A solidão aumentou, é muito ruim se ter você aqui Eu sempre chovendo lá fora, chave chovendo no meu coração Depois que ela foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sou nada A cama tá vazia com o beijão gelada Assim você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sou nada A cama tá vazia com o beijão gelada Assim você não sou nada Filhos santos Vem! O inverno já chegou, mas o verão ainda está aqui A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Eu sei que tá chovendo lá fora, e chove e chove no meu coração Depois que você for embora, perdeu a seca no meu coração E com você ele não bate não, o frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sona, a cama tá vazia e coberta gelada Assim você não sona, o frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sona, a cama tá vazia e coberta gelada Assim você não sonada Vem Chega no mais ouro, chega no mais ourozinho Eu tava na balada com meu parceiro Dudu, e veio uma menina Dudu perguntou, e aí cê tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi Eu tava na balada com meu parceiro Dudu, e veio uma menina Dudu perguntou, e aí cê tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi Olha mamãe que é mamãe, eu mamei Imagina, que gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina, que gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu falei Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E veio uma menina Dudu perguntou, e aí cê tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E veio uma novinha Dudu perguntou, e aí cê tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi Olha mamãe que é mamãe Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina que gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Vixe que pernão Vixe que pernão Eu falei Puxa Chega no mais um Eu tô maluco pra te der, tô com saudade E sem você não posso mais ficar Vem! Acontece que você entrou na minha vida É gente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ou em uma noite fria Quero ter você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te der, tô com saudade E sem você não posso mais ficar Vem! Eu falei nos santos e nos santos Acontece que você entrou na minha vida Presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que pra sempre você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sem que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero ter você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te der, tô com saudade E sem você não posso mais ficar Vem! Chega no mais um assim Vou preparar, já tô pronto O piseiro já começou, já tá cheando O meu gravão, tá no talo As gata todas de shortinho, eu me amarro Vou preparar, já tô pronto O piseiro já começou, já tá cheando O meu gravão, tá no talo As gata todas de shortinho, eu me amarro Quando eu toco o piseiro, elas ficam me pisando As negas jogam o rabetão Vem! E é som do meu paredão As negas jogam o rabetão Os tremam o rabetão, tô aqui com o rabetão O som do meu paredão As negas jogam o rabetão Vem! O tremam o rabetão, tô aqui com o rabetão O som do meu paredão Eu tô preparar, já tô pronto O piseiro já começou, já tá cheando O meu gravão, tá no talo As gata todas de shortinho, eu me amarro Eu preparar, vem! O piseiro já começou, já tá cheando O meu gravão, tá no talo As gata todas de shortinho, eu me amarro Quando eu toco o piseiro, elas ficam me pisando Que que é isso? O tremam o rabetão, tô aqui com o rabetão As negas jogam o rabetão, tô aqui com o rabetão As negas jogam o rabetão, tô aqui com o rabetão O som do meu paredão As negas jogam o rabetão O tremam o rabetão, tô aqui com o rabetão O povo gosta é do piseiro, papai Puxa, meu patrão GG Explode Music de Januária Tamo junto, meu patrão Divulga nós aí E aí, o povo gosta é do piseiro E aí, o povo gosta é do piseiro E aí, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando o respeito de os modelos Porra pra ser bom, tem que ser o carinho A banda tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós botando batona Porra pra ser bom, tem que ser A banda tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós botando batona Iero, puxa! Iero, Iero, poeira, povo um custe do piseiro Iero, poeira levantando, respeito desmandando Iero, 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 poeira, povo um custe do piseiro Iero, 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 poeira levantando Eu falei... Puxa! Forra pra ser bom, tem que ser o carinho A banda tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós botando batona E forra pra ser bom, tem que ser no interior A banda tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós botando batona Iero, 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 povo um custe do piseiro Vem! Bora! Bora! Iero, 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 povo um custe do piseiro Iero, 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 o povo um custe do piseiro Poeira levantando, respeito desmandou Vem! Eu falei pro Santos Chega no mais um ano Chega no mais um ano, chega no mais um ano, senhora Vem! 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 Hoje é sexta-feira eu vou tocar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar sem batidão Me amarro no teu jeito, tô descendo até o chão Sei que cê tá querendo curtir meu bancadão Por todo final de semana eu me conto com a boizara Tocando o som do bretinho, tem que respeitar a pancada Eu tinha vindo fazer amor Aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Gatinha vem aqui no meu paredão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Ao som do meu paredão Eu falei pro Santos Vem! Vem! Sexta-feira eu vou tocar meu paredão Sexta-feira eu vou tocar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar sem batidão Me amarro no teu jeito, tô descendo até o chão Sei que cê tá querendo Todo final de semana eu me conto com a boizara Tocando o som do bretinho, tem que respeitar a pancada Gatinha vem aqui no meu paredão Gatinha vem aqui no meu paredão Gatinha vem aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ao som do meu paredão Vem! Chega no mais um, chega no mais um Vem! Vem! Quem lembra dessa aqui? E onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ter? E onde andará você? E venha logo, se não desabaste, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou morrendo aos poucos e por você A minha vida é só estar em ti E venha logo, se não desabaste, eu vou morrer E onde andará você? Será que você não tem dó de mim? Estou morrendo aos poucos e por você A minha vida é só pensar em ti E venha logo, se não desabaste, eu vou morrer E venha logo, se não desabaste, eu vou morrer É meu benzinho, o dia de ter E onde andará você? E venha lá no sino de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou morrendo aos poucos, e por você A minha vida é só estar em ti E venha lá no sino de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Vem! Estou morrendo aos poucos, e por você A minha vida é só estar em ti E venha lá no sino de saudade, eu vou morrer Eu falei, puxa! Chega no máximo, chega no máximo Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o pretinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o pretinho chegando aí Alô, garçom, teste uma escobice Eu vou beber com essa menina O que eu sempre quis Quando ela escreve uma, duas, na terceira Fica louca Daqui a pouco vai tirando Alô, garçom, teste uma escobice Eu vou beber com essa menina O que eu sempre quis Quando ela bebe uma, duas, na terceira Já tá louca Daqui a pouco vai tirando Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola E faça a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobice Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faça a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobice Plínio Santos Alô meu patrão Renato Forradezzi de manga Curte essa aí papai Puxa Chama Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora Minha mulher respeita e minha mãe sou fã E a minha rapariga Minha mulher respeita e minha mãe sou fã E a minha rapariga É rapariga É desgramada, viu? É rapariga É rapariga Vem É rapariga É rapariga Eu falei Puxa Uh Que que é isso, mano? Eu tenho uma irmã, uma rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora Esquema qual é Minha mulher respeita e minha mãe sou fã E a minha rapariga Minha mulher respeita e minha mãe sou fã E a minha rapariga É rapariga É rapariga É desgramada, viu? É rapariga É rapariga É rapariga Vem É rapariga Puxa Uh Vem Vem É ao vivo Chega no mais um ano Ela é maluca Brudeira Me mexe devagar E me faz delirar Quando ela passa para tudo E se logo em ativa Na mesa vai dançar Gatinha E desce até o chão E desce até o chão Gatinha Uh Isso é piração Maluca Doideira Pirada Vem 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 Ela é maluca Doideira Ela é maluca E mexe devagar E me faz delirar Quando ela passa para tudo E se roca em outiva E na mesa vai dançar Gatinha Gatinha E desce até o chão E desce até o chão Gatinha Gatinha Isso é piração Isso é piração Maluca Doideira Pirada Eu falei Rio Santos Rio Santos Chega no mais um Chega no mais um senhor Puxa Rio Santos Vem A vaquejada começou No paredão tocando As meninas todas me olhando O celular não sai do bolso E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Doutora é grande Não me importa A gente chama na canhota Puxa o robo a mão Ô novinha Minha escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cabalo E vamo ali fazer Ô monta logo Vai Ô monta Vai E no galope do papai Ô monta logo Vai Ô monta logo Vai Vai que ande rebolando No galope do papai Ô monta logo Vai Ô monta logo Eu falei Puxa É A vaquejada começou No paredão tocando As meninas todas me olhando O celular não sai do bolso E o copo na boca E o vaqueiro capa louca O touro é grande Não me importa A gente chama na canhota Puxa o rabo Ô novinha Minha escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cabalo E vamo ali fazer Monta logo Vai Monta logo Vai que ande rebolando No galope Monta logo Vai Monta logo Vai Monta logo Vai Monta logo Vai Vai que ande rebolando No galope do papai Monta logo Vai Monta logo Ou vai que ande Eu falei Alô minha galera massa Fiquem todos com Deus Que eu tô indo com ele Viu Puxa Alô minha galera massa Pra finalizar Vamo de duas saideiras então Puxa O povo dança assim sacóis É dois pra lá É dois pra cá A noite inteira sem parar Mas que som é esse? O povo dança assim sacóis É dois pra lá É dois pra cá A noite inteira sem parar Mas que som é esse? O povo dança assim sacóis O povo dança assim sacóis É dois pra lá É dois pra cá A noite inteira sem Mas que som é esse? O povo dança assim sacóis É dois pra lá É dois pra cá A noite inteira sem Bem santos Bem santos Bem santos Chegando mais hoje pra finalizar bonito agora viu O povo dança assim sacóis O povo dança assim sacóis Que só pra arrebentar pra nós No molimolim esse é o som Tá chegando o mundo aqui mentira Todo mundo pira O lago no seu rebolado Você é malogueira Só pra arrebentar pra nós No molimolim esse é o som Vai molequim Vai molequim Vai molequim Vai, puxa Mali, 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 mali Eu falei Tá chegando no pedaço Eu vou chamar meu vila aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, molinho, exalço E tá chegando no moleque mentirado Todo mundo piramado, no seu remolado Eu vou chamar só pra arrebentar pra nós No molinho, molinho, exalço Vai, moleque Vai, moleque Molinho, molinho Vai, moleque Vai, moleque Molinho, molinho Vai, moleque Vai, moleque Molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Vai, moleque Vai, moleque Eu falei Puxa Chegando mais você Chegando mais você Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher na cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez a dor separa Vem! Vem! Ela já desconfiada Eu estava aprontando Basculhou as minhas coisas A minha roupa foi cheirando Pegou o computador E entrou na internet Mas colhou meu notebook O WhatsApp E o Facebook E descobri o aspirinete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher na cara Os pão quebrou lá em casa Os pão quebrou lá em casa Os pão quebrou lá em casa Dessa vez a dor separa Hoje eu vou pro boteco 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 Chegando mais um senhor Vem, eu falei, Plínio Santos Puxa, uh, chega mais um senhor E uma torcida baixinou Pela menina da cidade, filha do Tom Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, que deniste Puxa! Uh! 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 Eu era morador do sertão, uma marca de coluna Todo o entendo Quem vai se embora na cidade, procura melhorar Aí encontremos uma morena, dois cabelos grandes Uma estrutura dessa, acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar aí na seu mão E uma torcida apaixonou Pela menina da cidade, filha do Tom Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E uma torcida apaixonou Pela menina da cidade, filha do Tom Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, eu falei Plínio Santos Eu era morador do sertão, uma marca de coluna Todo o entendo E mais em Paraná cidade, procura melhorar Aí encontremos uma morena, dois cabelos grandes Uma estrutura dessa, acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar aí na seu mão E uma torcida apaixonou Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou E uma torcida apaixonou Pela menina da cidade, filha do Tom Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, que desistir não vou Não se preocupe, nega, que desistir não vou Que que é isso papai? Uou Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um plano, tá ligado que o véi Aqui bota a pressão, de novo assim ó Vem Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente Tá ligado que o véi, aqui bota a pressão Eu chequeiro antupelada, mordendo o meu caixão Marca pra nós se ver, pode ser pra funder Hoje eu quero você, me satisfazer Qual que é o jeito que eu me amargo De quatro que eu jogo rala É sequência de papo, de quatro que eu jogo ralo De quatro que eu jogo ralo Sequência de palma, grama, sequência de papo De quatro que eu jogo ralo De quatro que eu jogo ralo Se quiser de palma, grama, sequência de papo De quatro que eu jogo ralo De quatro que eu jogo ralo Sequência de palma, grama, sequência de papo Quem quer ir? Eu falei Bem, não solta Tá rolando o comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi, aqui bota a pressão Hoje eu quero do pelada, mordendo o meu caixão Marca pra nós se ver, pode ser pra funder Quando eu quero você, me satisfazer Qual que é o jeito que eu me amargo De quatro que eu jogo ralo Sequência de palma, grama, sequência de papo De quatro que eu jogo ralo De quatro que eu jogo ralo Sequência de palma, grama, sequência de papo De quatro que eu jogo ralo De quatro que eu jogo ralo Sequência de palma, grama, sequência de papo De quatro que eu jogo ralo De quatro que eu jogo ralo Sequência de palma, grama, sequência de papo De quatro que eu jogo ralo E aí